A seguir, fará uso da palavra a senhora Michele Bolsonaro. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o meu esposo. Hoje ele está fashion, não é? Nosso ministro Queiroga, os nossos secretários, executivos, especialistas, médicos presentes, nossos intérpretes de Libras. Que emoção testemunhar a entrega da nota técnica para detecção precoce da fibrodisplasia ossificante progressiva, a FOP. Parabenizo nosso ministro e seus servidores pela rapidez com que cuidaram do tema. Dois dias atrás, celebramos os 16 anos da descoberta da causa genética da FOP. E hoje anunciamos essa vitória para as famílias. Uma medida simples e sem custos que evitará procedimentos danosos para esses pacientes. A FOP é uma doença genética ultra rara e estima-se que no mundo existam 4 mil indivíduos afetados. A maioria deles ainda sem diagnóstico. E no Brasil, há 94 pacientes diagnosticados. O passo que demos hoje é fundamental para as famílias que buscam respostas para a condição de seu filho. A normalidade do primeiro dedo dos pés é um dos sinais que podem levar ao diagnóstico da FOP e pode ser identificada por meio de um exame físico no recém-nascido. E com essa suspeita, esses pacientes são direcionados para tratamento paliativo de melhora dos sintomas e prevenção da piora do quadro inflamatório da doença. Sabemos que não há cura, mas sempre há esperança da descoberta. E como madrinha da FOP no Brasil, eu reafirmo o meu compromisso de dar visibilidade aos pacientes e às famílias e buscar os não diagnosticados no Brasil. Patrícia Adelaide, muito obrigada pelo seu amor, pelo seu empenho e a sua dedicação com a FOP no Brasil. Muito obrigada a todos, a todos que estiveram empenhados em entregar essa nota. Muito obrigada, ministro, pelo seu olhar sensível, por ouvir as famílias naquele dia que nós fizemos do Palácio da Alvarada para proporcionar um dia de alegria e conhecimento para as mamães com doenças raras. Muito obrigada e que Deus abençoe os raros do nosso Brasil. Está encerrada esta cerimônia.